Se as ondas de calor já estão marcando a primavera, imagina na estação mais quente do ano. Muito quente, muito quente. A nossa região é muito quente, bem mais quente. Diz que o verão nem chegou ainda, né? A expectativa é que o verão seja ainda mais quente que o normal, com temperaturas de até 34 graus ou mais e maior predomínio do sol. Tomar muita água, tentar evitar o contato direto com o sol, protetor solar nas crianças principalmente. Basicamente isso. Se para a gente não está sendo fácil lidar com o aumento da temperatura, saiba que com os animais os cuidados também precisam ser intensificados. É por isso que hoje nós viemos no Zoológico de Salvador para saber como que as espécies que vivem por aqui estão lidando com o calor. Cerca de 80% dos animais que temos no Zoológico são da fauna brasileira. Então eles são adaptados sim ao calor, né? Todos os biomas têm aquele período mais seco de calor abundante. Então os animais já são adaptados a essa variação de temperatura. A gente tem equipe de técnicos aqui, veterinários, biólogos e também os tratadores, os vigilantes. Todos ficam sempre atentos ao que os animais demonstram. Então se a gente percebe qualquer desconforto, principalmente em relação ao calor, a gente tenta intervir da melhor maneira. Entre os felinos, é possível observar uma mudança no comportamento por causa do calor. Eles costumam dormir mais durante o dia. Eles vão procurar pontos de fuga no recinto que não tenham incidência direta do sol ou que passam em correntes de ar. E também eles aumentam consideravelmente a ingestão hídrica. E uma particularidade da alça pintada é que ela tem muita afinidade com a água. Então temos um tanque no recinto, então diariamente a gente consegue observar ela tomando banho e se refrescando. Apesar de serem conhecidos como animais de sangue frio, os répteis adoram o calor e até precisam dele para regular a temperatura do corpo. No verão, os jacarés, por exemplo, costumam ficar mais tempo na água para ajudar nessa regulação. Já na ilha dos primatas, mesmo rodeados de água, eles preferem não mergulhar. Essa espécie que está aqui na ilha é o macaco prego do peito amarelo. É um animal que tem bastante abundância na Mata Atlântica. Eles estão extremamente adaptados a esse ambiente. O zoológico do Salvador fica situado dentro de um fragmento de Mata Atlântica. Então eles estão bastante adaptados ao verão, que é bastante quente. E apesar de não tomarem banho, eles se molham também, eles se refrescam na água, principalmente quando vão beber. E nesse período do ano, a gente costuma oferecer também mais frutas, frutas com maior teor de água, como melancia e manga. Além de oferecê-las também mais frescas, com a temperatura abaixo da temperatura ambiente. Isso ajuda também eles se refrescarem. É, mas o que dá para aprender com os animais é que para lidar com a onda de calor, a melhor opção é ter a natureza sempre por perto. É isso aí, parabéns. Deixa eu mandar um abraço aí para Marcos, todos os guerreiros e guerreiras, veterinários e veterinárias, funcionários aí do zoológico da nossa capital. A gente colocou uma imagem linda e maravilhosa que nós estamos capturando aqui. É o que eu costumo dizer sempre, enquanto o homem faz guerra, a natureza nos presenteia desta forma. O barco é do Bahia, é azul, vermelho e branco. Olha a garça esperando, esperando ali, só o ariacó, o chicharrozinho, não é? Ali, ó, o carapicu, que são esses peixinhos de fundo, hein? Que maravilha, que imagem linda do nosso vaguinho aqui, do nosso Everton do Vale aqui, na coordenação das imagens.